Fim de Semana Reúne-me em manhã, já me Começa a nos ruas Mas tudo é nóis A seus roupas, fim de semana Reúne-me em manhã, já me Começa a nos ruas Mas tudo é nóis Meia noite a dar, começa a entrar Baby com moderação Controla as criolas de parte do coração Só chique, cheirosa, charmosa Suave Noite só promete Irá até a madrugada Ela estrela de noite Bonita e mais delgada Sexo Ela nasce cantinho, mas seja amig Tá com xixá, tá chope pra mim Chope pra mim E a curiosidade é atrevido Não aproxima as minhas primeiras palavras Desculpa se está invadido por privacidade Dá permissão levado a ter pista Olha só a boca e dá na vista Ela aceita não começar, não começar Música Nudação Pega tu Nudação Orang people Nudação Muito mais e quanto mais me cremas Nudação Pega tu Nudação Orang people Nudação Muito mais e quanto mais me cremas Ligeiro da guantilha Oh 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 Se pá priu bela This moment is the right one Pelos corpos da rica Sua adulta De chama as visuário Sua vita desliza Na bolada E sintoniza E fala na minha ouvida Na minha ouvida E fala E aí No cubo Não conheci hoje Muito cedo Pra não ir mais longe Oh X Acabo falando Deixa desejo Fala pra nós dois Hoje tem que marcha Na minha cama É na minha cama Hoje Vou tem que marcha Pra morrer Você deixa um tonto Tonto Fora de mim Cabeça no ar Você deixa um loco Loco Fora de mim Cabeça no ar Você deixa um tonto Tonto Fora de mim Cabeça no ar Você deixa um loco Loco Fora de mim Cabeça no ar Cabeça no ar Cabeça no ar Cabeça no ar Você deixa um loco Você deixa um loco Loco Cabeça no ar Você deixa um tonto Tonto Fora de mim Cabeça no ar Você deixa um loco Loco Fora de mim Cabeça no ar Você deixa um tonto Tonto Fora de mim Você deixa um loco Cabeça no ar Cabeça no ar